O próximo aqui é meio seguida, vamos ver Oi, pode entrar, por favor Sente, fique à vontade, tá? É Andréia, Paulo Porto e Nestor, é isso? O que é? Então, menina, agora eu tô vindo a seguir Você acha que tá um saco? Mas tá bom que é Andréia, né? O meu marido vai fazer o que? Você tá abelido? Oi, já tô indo, seu Paulo, só um minuto Oi Ah, tá gostando da perna, é isso? Só um minutinho, tá, gente? Vai aqui no Fabricio Não é coisa, não, então É coisa, não é coisa Que... Toma mesmo Ai, Chfinho Ai Ai, meu amor, não tem a gente lá fora Tudo bem, tudo bem, rapidinho Você é louco, você é louco Não é isso? Vira, vira, vira A gente já tá do mesmo. Obrigado! Eu vou elkaar. Você é minha moça que tá no meio? Vim, meu lá… Entrou aí? Minha mulher que vocês viram aqui? Ela entrou lá. É assim que você trabalha! Para! Para! É um desastre! Para! Para! Vai! Deixa o que! Vamos! É um marido! É um marido! Para o que? Fica quieta! É um desastre! É um desastre! É um desastre! É um desastre! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! Fica quieta! É o marido que chega aí! Fica quieta! Eu tudo fiz por essa mulher! Não é nada disso que você está pensando! Isso aí é coisa que colocava na tua cabeça! Fica quieta! 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 Vem cá, vem cá, vem cá, saia de baixo da mesa, vem cá. Vem cá, vem cá.